Música De 8 a 10 de novembro acontece a 9ª edição da Mostra Acadêmica Unimap com o tema Ambiente e Sustentabilidade. A professora doutora Rosana Theodori, presidente do grupo de trabalho organizador do evento, nos traz mais informações. A Mostra Acadêmica é uma oportunidade de apresentação de todo o conhecimento produzido na universidade durante o ano que passou. Seja na área de pesquisa, de pós-graduação, de ensino de graduação, de extensão. E também envolve, entre essas atividades, a realização do Unicult, que é uma atividade cultural que inclui a apresentação de peças de teatro, de coral e também um concurso de contos e prosas que é realizado com inscrição de trabalhos. E depois, ao final da Mostra, é feita uma premiação desses trabalhos. É um evento que envolve, então, todas as áreas da universidade. Sim, todas as áreas estão incluídas. Os alunos de Iniciação Científica, eles participam do Congresso de Iniciação Científica e vão receber uma avaliação, inclusive, externa do CNPq sobre o resultado dos trabalhos realizados durante todo o ano. E esse processo de avaliação é um processo que encerra o ciclo da Iniciação Científica que vai de agosto de um ano até julho do ano seguinte. E como é o processo de desenvolvimento dos trabalhos dos alunos? Eles desenvolvem dentro de cada área, seja na pós-graduação, na pesquisa, na extensão e na área de ensino de graduação, eles desenvolvem atividades que são trabalhos propostos ou pelos próprios discentes ou pelos professores das disciplinas. No caso da pós-graduação, o aluno apresenta uma parte do trabalho de dissertação ou de tese que ele está desenvolvendo com orientação. No caso de extensão, a mesma coisa, o resultado do trabalho de extensão do ano todo. E no ensino de graduação, a gente tem inscrição de muitos trabalhos de conclusão de curso. Parte de resultados de trabalhos de conclusão de curso são apresentados aí com seus respectivos orientadores. Eles recebem um certificado pela participação? Todos recebem um certificado para participação. Nesse período de 8 a 10 de novembro, as aulas estão suspensas, isso está previsto no calendário acadêmico e os alunos estão destinados, eles são convidados a participar, a substituir as aulas por esse tipo de atividade acadêmica, onde eles podem ter oportunidade de conhecer o que é desenvolvido nas diferentes áreas dentro da universidade. Onde os interessados podem encontrar a programação da amostra? No site, na homepage da Unimap, no site da amostra acadêmica, www.unimap.br barra mostra acadêmica. Lá está disponível a programação e inclusive a programação detalhada de cada um dos eventos que ocorrerão na amostra. Para finalizar, então, professora, faz um convite para que as pessoas venham prestigiar o evento. Olha, eu gostaria de convidar toda a comunidade, interna e externa. A gente tem a grande expectativa de que os estudantes da Unimap, os professores e os funcionários tenham uma participação expressiva nesse evento e também convidar a comunidade externa a participar para conhecer um pouquinho do que a universidade produz em termos de conhecimento, de cultura durante cada ano, já que esse congresso acontece anualmente. E o contato para quem quiser mais informações? Além do site da Unimap, da homepage da Unimap, na amostra acadêmica, também pelo telefone 3124-1800, 3124-1604 ou 3124-1605. Toda a equipe que está atuando na organização da amostra acadêmica pode dar orientações. Informou Carol Beraldo para Boletim Acontece Unimap. Transcrição e Legendas Pedro Negri